Eu nasci dia 26 de agosto de 1971. Sou nascido e criado em Alassatuba. Meu pai é Sr. Geraldo Sequim, minha mãe é Dona Glória de Santo Sequim. Tenho mais três irmãos, Carlos Alberto, que é o irmão mais velho, minha irmã do meio que é a Valéria e minha irmã mais nova que é a Priscila. São quatro irmãos. A minha infância literalmente foi uma infância muito pobre, uma infância muito difícil. Foi, mas graças a Deus nunca passaram fome, né? Eu, assim, eu trabalhava de doméstica, eu trabalhava de lavadeira, lavar, passar roupa nas casas, sabe? Os meninos, desde pequenininhos, a gente tinha o quintal, tinha limão, banana, eu punhava tudo no saquinho e saía na rua do Fico aí vendendo pra gente sobreviver, né? Meu irmão sempre é canhado, então ele pedalava e ia na garupa. Só que eu que oferecia, eu que batia a palma e eu que falava e vendia tudo. E eu acho que as pessoas falavam com dó, porque eram dois meninos, né? Duas crianças pequenas e falavam, mas o que você tá vendendo? Ah, pra ajudar minha mãe e meu pai. E até hoje, né? Eu ajudo. Não passava necessidade, assim, de coisas básicas, porém tudo era muito difícil pra nós, muito. E ele foi trabalhar novo. Dez anos, comecei a trabalhar mecânica de trator. Aos onze, eu fui trabalhar numa refrigeração de geladeira. Pequenininha, aquela bicicleta cargueira. E eu andava essa tuba inteira pra cima e pra baixo, levando motor de geladeira. Só que o meu sonho era trabalhar em farmácia. Eu amava o cheiro de farmácia. O Varginha entrou na farmácia, ele tinha doze anos. Comecei como faxineiro e entregador. E depois ele foi pro Japão, né? Foi pro Japão, ficou lá um tempo e lá ele começou a despertar. Mas ele, de criança, ele sempre gostou muito. Férias era na fazenda do tio, também era o único lugar que nós íamos pra ir, né? Mas ia lá e ele mexia no meio dos cavalos, andava a cavalo. Então, isso daí, pra ele, ele sempre gostou muito. E lá no Japão, ele conheceu o touro mecânico. Então, ele voltou apaixonado. E lá no Japão, eu permaneci por três anos. Eu cheguei em outubro de 94, vim embora em janeiro de 98. E foi lá no Japão que eu descobri esse talento meu para o entretenimento. Que lá eu ficava descrevendo versos de rodeio que eu inventava. A gente ia pra dentro das raríssimas horas de folga, para dentro de cabines de videoquê. Em vez de ficar cantando, a gente ficava narrando o rodeio. Meus amigos simulando que um era touro, o outro era peão. Aí tinha um prédio, a gente fez um tambor de 200 litros. E colocava a pessoa em cima e ficava mexendo, como até hoje os peões de rodeio usam. E eu ficava narrando o rodeio. Os caras falavam assim, é, rapaz, ser locutor de rodeio, vai sonado. Até parece, né? Quando voltou foi pra rádio, da rádio já foi pro rodeio. E assim, é uma coisa que ele ama. É a vida dele. É isso que ele faz. Seja feliz, Felipe Lopes! Vamos lá se você me dá um beijão! Em 98, meu cunhado, Dr. Ciro Lopes Jr., ele era advogado do Barca. Aí o Barca falou assim, ó, você tem duas coisas boas. Você tem a voz. Ele ia imaginar, minha voz era boa. E você tem força de vontade. Aí ele me deu um programa aos domingos. Começava às 15 até às 20. Das três da tarde às oito da noite. Então eu saia pra rua pra vender propaganda. Aí na madrugada eu corria na rádio pra aprender como é que fazia a técnica da mesa. Que eu tinha que ser o próprio técnico da mesa. E quando eu estreiei no meu programa chamava-se Segura Peão. Foi quando eu ingressei pro entretenimento. Começou aqui da mesma forma, né? Alegre, contagiante, programa de rodeio, entrevista, pessoal participando. O ouvinte, ele gosta muito do locutor. Esteja bem, animado, pra cima, astral bom. Eu acho que isso é o principal. Acho que pra todos os comunicadores, acho que é legal. E pros narradores também, no caso dele, né? Isso é importante. Mas é assim, quem tem a... Já nasce já. Já nasce já com essa vontade, com essa alegria de ser comunicador, de apresentador. E esse sucesso dele, desde o começo aqui, foi enorme. E aí conheci o Asa Branca, ele foi dar entrevista na rádio, e ele falou assim pra mim, você quer ser... Eu chamava ele, sempre era brincalhão, né? Ele falou, você quer ser lactor, Wagner? Você quer ser lactor de rádio? Ou você quer ser lactor de rodeio? Eu falei, não, quero ser lactor de rodeio. Eu falei, então vamos embora viajar comigo. Andei um ano com o Asa Branca, aprendi muita coisa boa com ele. E aí nesse meio tempo que tava viajando com o Asa Branca, conheci o Búfalo Bill, que tinha um programa no SBT. Eu falei, Vaguinho, você não quer ser meu repórter, meu vendedor, ver que você é bom nisso? E eu te dou 10% de tudo que você vendeu. Eu tinha ido em Catanduba conversar com ele. Eu conversando com Deus, eu falei, peraí, eu mesmo vou ter meu programa, olha que loucura. Aí fui na época, fui lá no SBT de Arrasatuba, na época o diretor comercial era o Wagner Nunes. Eu expliquei, ele falou assim, mas você tem experiência? Eu falei, não, mas eu tenho a vontade. Então grava um piloto e traz aqui. Aí, desse piloto, primeiro era a quinta, depois era a sexta, mas é como eu falo, entendo ou não, não é o homem que fala. A última palavra sempre vem de Deus, sempre. E ali Deus, sábado, eu falei, puxa, sábado. Não me deram sábado. Ele falou, não sei por que, vai ter um sábado aí pra você. Eu falei, pô. E era justamente, era meio dia e 15, era um horário nobríssimo. E nunca ninguém tinha aparecido com o meu estilo na televisão. Nunca na vida. Eu sempre fui assim, doido mesmo, alegre. E aonde tem rodeio, tem vaguinho animal. Oito segundos é o limite. E aí, foi um mega sucesso. Eu estreiei, eu lembro até o junho de 2003. Isso já vai completar agora 19 anos. Isso já vai completar agora 19 anos. Muito boa tarde, galera. Por Deus abençoa. A partir de agora está começando o programa Vaguinha de Malquins. Eu sempre falo que o sonho que meus irmãos, que minha família sonham, eu também sonho. Em 2013, tinha sido vendido a emissora. E aí, na época, era o Sr. Lindolfo. Era um diretor de televisão que tinha vindo lá de Curitiba, da concorrente, que não sei o quê. E eu, programa super bem, audiência, com patrocínio. Do nada, o homem me tira do ar. Foi um período muito difícil na minha vida. E, na época, eu fui a zero. Acabei também... Na época, não deu certo o meu casamento. Minha filhinha tinha um aninho. Estava começando a dar os primeiros passinhos. Sofri demais também. Na época, o saudoso Lucas do Vale, por isso que eu falo, sempre é Deus. A gente se encontrou, sou teu fã, não sei o quê, não sei o quê. Ele era bem novinho na época. E a gente conversando, aí falou assim, tá vindo um diretor novo. E adivinha quem era o diretor novo? Barreto. Coronel Barreto. E eu lembro, até hoje, ele falou assim, vamos almoçar. De cara, ele gostou de mim, né? Tenho muito carinho pelo Barreto. Muita gratidão. Se não fosse por Deus, por ele, hoje eu não estaria aqui. E eu tava quase passando fome já. O coronel, ele sempre apoiou tudo que eu falei. Acho que ele vê pureza no meu coração e tudo que ele apoiou, deu certo. Sobre o sonho animal, até agradeço a sua pergunta, porque... Você era um sonho antigo meu, porque eu falo assim, a gente, se a gente, nós, né? Povo brasileiro, se a gente pudesse ajudar o próximo um pouquinho, fosse, né? Nosso país seria muito melhor, o mundo seria muito melhor, né? E foi recorde, recorde de cartas, de e-mails, né? Era um incômodo, na verdade, como é até hoje, mas muitas vezes foi a casa toda, teve casa inteira incendiada, fizemos também, reformamos além das casas, pra você ter uma ideia, a gente reformou centros comunitários, colocou na ala de pediatria, e tem tantas outras coisas. A gente assistiu os programas do Vaguinho, e a TECOL, ela é uma empresa voltada para a área social, né? Então, não foi assim, casualidade, o Vaguinho esteve aqui, ofereceu parte do programa, em função disso, de ser uma coisa social, nós aderimos junto com o Vaguinho, já sabendo como era o programa, e que aquilo atendia os nossos princípios, né? A alegria das pessoas, quando recebe o Vaguinho lá, e o Vaguinho tem o jeito dele, de fazer as coisas, é o que, a pessoa se emociona mesmo, no que ela está recebendo, quando ele chega no portão, geralmente, começa a choradeira, já sabe que alguma coisa vai acontecer, é muito gostoso isso aí. Duas emoções diferentes, a primeira hora que você bate palma, as pessoas não sabem que sou eu, tem a mania de brincar, e falar, o gás, o gás, as pessoas falam, é gás, eu pedi gás, né? A hora que sai lá, olha o Vaguinho em mão lá, muitas já me abraçam, e choram, porque já são pessoas fragilizadas, são pessoas com histórias domésticas de agressão. O Lucita, eu estou sabendo, que você escreveu pro Sonho Animal, é verdade? É verdade. A gente não ia ter condições de arrumar o quartinho nunca, né? A gente, o quartinho, a gente jamais ia poder fazer o que ele fez aí, o que eles fizeram aí, então a gente não ia ter condições, ia ficar do jeito que ia ficar até, quando Deus queria, porque a gente não ia ter condições, se não fosse isso. Aê! A coisa boa! Ah, por quê? Por causa desse meu filho, que tem a menininha da Melaquechinha vindo do Paraná e dormia na sala. E os outros dormiam lá no quarto dos outros dois. Aí não tinha condições, né? Depois de dormir no quartinho, não tinha condições. Ele sempre me fala, ó, eu tô indo entregar o sonho animal. Então, é a hora do programa, parece que ele tá mais radiante, mais feliz. Depois ele mandou áudio, sabe? Já mandou vários áudios chorando, porque ele fala, minha irmã não tem preço que pague. Eu vejo a alegria daquelas pessoas, é algo assim que não tem preço. Tem valor. Então, ele ama. Eu acho que, assim, se fosse pra escolher uma parte do programa, ele escolheria essa, com certeza. Ele vinha aqui direto. A gente conversava, tinha um banquinho ali, nem sentava, conversava bastante. Até no último dia, fiz bolinho pra eles. E ele comeu, tomou café. Pessoa muito boa, humilde mesmo. A pessoa, assim, precisa de uma cesta básica ou de alguma coisa, eu falo pra ele, mãe, eu passo aí, já beijo, você entendeu? Ela sempre, assim, ajudou as pessoas. Aí, depois da pandemia, ele veio, me trouxe, me deu duas cestas. Até que eu tirei foto com ele, aí ele falou, vamos tirar uma foto? Tirei a foto com a cesta na mão. Tem outro quadro agora, que eu já estou, já estamos começando a gravar, que é o Transformação Animal. Temos uma clínica odontológica aqui em São José do Rio Preto, doutor Derli, doutora Carolina Tescaro. Já tem uma mulher, ela perdeu todos os dentes da boca porque o marido esmurrou a boca dela. Então, além de todos os dentes, ela vai ganhar uma harmonização facial, que hoje a gente sabe tanto que é caro, porque um sorriso bonito e uma cara bonita, claro que abre porta, devolve autoestima, não é mais tratando de mulheres, né? Mulher que, muitas vezes, se preocupa tanto com a imagem, né? A gente não pode mudar o mundo, a gente pode mudar o mundo de alguém. E hoje eu estou aqui, um novo sonho, um novo desafio, e eu amo desafio. Eu falo que eu tenho 50 anos, mas a minha alma é de um adolescente, porque a energia que eu tenho é rodar o tanto que eu rodo, e ter ainda essa força de vontade, então eu falo que é Deus na minha vida.